Anteriormente, nosso herói Gerson Albuquerque e sua amada esposa Camila tentam dar uma linguadinha no tiringa. E esse foi o resultado. Próximo vídeo, vídeo do pepino. Deixo lá. Eu acho que eu machuquei a murra ali, homem. Me desce a murra ali, homem. Não faz assim comigo, não. Mas aí eu vou pedir aí você. As câmeras aqui, desculpa pela brincadeira. Só que aí tem uma outra situação, né? Que a gente nunca se conheceu, né? Eu queria lhe falar uma coisa. Não, agora é sério, agora é sério. Você queria até parar de gravar. Agora é sério, posso falar? Você que sabe, a gente tem um titã, porque todo mundo voa ali e vai derramando. E tem alguém. Deu arrancar o braço de dentro. Não, mano. Vou botar o braço de dentro. Vai. Não, assim. É... A gente fez essa brincadeira aí, né? Tal. Mas tipo, agora não fica com o revolinho, não é sério. Eu vou falar super sério agora. Tipo, nessa brincadeira aí, eu acho que tem... Tem um pouquinho assim de... Como eu posso dizer? Posso falar? Posso falar pra mim? Tem uma vontade. Tipo, tem um pouquinho assim daqui de... Não vou falar que é verdade. Mas tipo... Um desejo, um desejozinho e tal. Aí tipo, quando se eu partiu pra cima de mim... Tem um tesão? Eu falei um nome que tipo... Foi nada. Começou um negócio assim... Rapaz, 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 tu sabe o resultado do tesão? Não sei. Aí, aí, aí você... Aí você não tem o tesão não, você gosta logo. É? Rapaz, rapaz, o urno da velha. Olha. E lá vai porra. Você não é da roça? Você não gosta de pepino grande não? A situação? Pô, peraí, sai do meio. Deixa eu, deixa eu botar um. Vem. E aí? O que é isso, homem? O que é isso? E aí, pra cá, gênero? Deixa ali, aí. Como é que vai estar a situação? E aí? Deixa eu entrar no seu carro. Calma na cara de rabariga. Tu é o fuboca, não o fuboca, lixito. Por que eu sou fuboca? O senhor já levou... A gente tava falando aqui. O senhor já levou uma linguadinha no bumbum? Já tá levando? É, né? Se o senhor levar uma linguadinha a minha, o senhor nunca vai se esquecer. É a sua vida. Não, não, sem agressão. Eu não quero estar agredindo idoso, não. Não, sem saúde, não faz nada. Não, fica tranquilo. Eu tô usando alguma coisa. Cai, fala da casa. Não, 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 cai. Cai, fala da casa. 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 E aí, mãe? Eu tenho que ter feito novo? É, eu tenho que ter feito novo. Eu vou portar na vida, não é? É. É, é verdade. Tem coragem. Ele vai dar um sorvê em você. Vai. Vai. Ele vai dar um sorvê em você. Eu tô falando sério. Não tô falando sério, independente do vídeo. Vai batom, hein? Não, agora. Dizer que já que o pai não quis, o filho... Mas tem dois lugares que falam raiva em mim. Raiva também, não. Isso é verdade ou não é verdade? Não é esposo. Não, certo? Não, de verdade ele vai ficar com raiva. Vai. Vai. Tá melhor não, né? Eu acho que é melhor não. Mal você, sabe? Mas que eu vou ter, vai dar sorvê em você. Não, não é... Não, você vai ser... Você vai se arrombar toda a vida. Tá ok? Se você entrar nessa daí, você vai se arrombar toda a vida. O que é que eu faço? Eu tô pensando em dar uma deidada nele. Uma chave que ele vai ficar na água comigo. Não entendo aqui, senão é sério. Aí vai ser a primeira e última vez que eu vou ver ele, né? É, é sério. Mas você já defiou os corredos cavando na cola? Oi? Já defiou os corredos cavando na cola? É? Mas vai entrar comigo pra me defender. Quem? Tu. Você vai botar a boba no rabo. Não, não. Mas você já defiou os corredos cavando na cola? É? Eu acho que ela criou, né? Quando ele veio a pepina. Foi ele. É sério. Não, é sério. Esse negócio, esse negócio da deidada, eu acho que é só. Eu vou nadar, né? Não, mas de verdade. Independente do que ele. Faz não que você vai ter problema. É sério. O que que vai fazer? E ele pega, e ele é muito assim, como é que eu posso falar? Ele é muito sentimental, assim. Ele é brutal mesmo, de verdade. Ele vai querer ativar muito mais. E onde ele ativar vai ter problema. Sério? Não faz isso não. De verdade. É, galera. Então, vamos abortar a missão. Mas a gente vai fazer o que? Pra gente deixar ele um pouco mais puto, a gente entra e fala alguma coisa, aí depois a gente tem que abracadilhar. Mostra o pepino. Porque, na verdade, não é uma brinjela, né? Não tem tempo. Não tem tempo. Você que sabe. Aí, todo negócio é sem frio. Cássio, outra roupa dura pra você. Doer que a sandália é dura. É? É. Mas dura mesmo. Ele tá comendo. Ele tá comendo. Ele tá comendo. Mas tu entra falando aqui, já tu agarrando ele. Não, ele não vai te bater. Não vai não, Beto. Não vai não. Não vai não. Mas tu entra, eu que ia agarrando ele e tal. Pegando ele. Não, pega não. Chega, né? Senta. Pode entrar? Tranquilo? Quero que você ia buscar aqui. Não, eu só quero saber daquela proposta. Se vai rolar? A proposta é... Você cuidar de que se eu der um tapa nesse pescoço seco seu, ele não é você com seu pescoço no fogo lá do inferno pra lá. Não, mãe, calma, calma. Olha a proposta boa. Vai te lascar, vai pra aquela máquina pro lugar. Aquela linguadinha não vai rolar, não é? Tô doida a falar uma linguadinha. Vira aí. Eu vou dar em seu pai. E no sovaco, depois de um dia de roça, como a gente tá aqui, depois da vida da academia. Gostoso, hein? Pelo menos do sovaco. Gostoso, eu tenho um feitiço de dar uma linguadinha do sovaco. Ai, que doido. Vamos fazer o seguinte? Tira o sapato aí, tira o sapato. É, já vai ficar mais relaxado também, né? Se ele não vai amar o mesmo, não vai matar ele. Chega! Você vai. Não, não quer isso, homem. Não, 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 não. Ei, não quero, não, 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 não. Entenda a você. Não, não, não. Ei, mãe, tá. Não, não fica lá, não. Não, não fica lá, não. Não, não vai fazer. Não, não. Deixa eu falar. Pega pra lá. Pega pra lá! Não! Não, é, não. A, 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 o, o, o. Tinto que cairão? Tinto que cá, meu. Não, não vai quiser. Não, para, para, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério. Não, agora não vai querer ficar... Ai, só me manda a minha cabeça, só me manda a minha cabeça, só me manda a minha cabeça. Eu empurro a mulher para a gente ficar na frente. Vai, 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 vai lá. Ei, não vai na cara não, leio! Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tá? Não, eu quero falar com ele, né? Ah, vou tentar, vou tentar, mas é sério. É sério, não fala mais nada. Não, não vou falar nada. Sério não. Só se desculpar é o máximo, é o mínimo que a gente parou. É? É. Vixe Maria. Mas é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, desporta o seu canal, agradecer o Charles aí, ó. Vocês estavam muito inocentes, né, para gravar. Grava do Charles, grava com tirinha. Chegou o dia e ele ajudou a gente aí nessa prolagem. Se não, a gente estava lascado. É nóis, até a próxima. E vamos aí, galera, vamos embora, né? Tô pegando, tá, mas tô suado. Chega, chego, prega, ó. Tá tirado difícil, né? Pra tirar, pra tirar o problema. Inclusive, também, estamos juntos ainda na próxima vez. Eu fiz isso, então eu também não entendeu nada.